Bom, 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 bom demais, né meus amores? Minhas amores, tá diretamente no canal Rose Costa, diretamente com vocês, meus inscritos mais lindos desse mundo. E aí, meus amores, deixa eu falar de onde que eu estou hoje. Eu estou diretamente de Porto Velho, Rondônia. E aí, Porto Velho, Rondônia, para todo lugar do Brasil. E fora do Brasil, vocês acreditam que eu estou chegando no México? Que legal, que legal, que legal, que fofinho, né? E aí, meus amores, sabe, a gente hoje vai mexer com o quê? Com o quê? Com o quê? Com o quê? A gente vai mexer com esse DVR aqui, a gente vai saber por que ele não está gravando. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos testar o DVR. Olha só. Como ele é antigo, a entrada dele é VGA ainda, tá? Então, a gente vai ligar a VGA. Aí, se a sua for HDMI, pode ligar, tá? A fonte, HDMI é a mesma coisa. Tá? Aí, aqui, agora, eu vou ligar o mouse aqui na frente. A minha TV tá ligada. Vou ligar ele aqui, ó, o botãozinho dele aqui atrás. Tic-tac. Já liguei. Ó, ele já ligado, ó. Deu um apito, agora eu vou colocar a minha camerazinha, ó. O apito dele. Aqui é o lugar, as entradas da camerazinha, ó. Aí, vou ligar a minha câmera aqui. Aqui. Olha lá, apareceu. Minha câmera. Olha só. Só que tá escrito aqui, ó. Sem HD. Sem informação de HD no DVR, entendeu? Aí, não tá gravando. Ó, quando tá gravando, tem uma fitinha verde aqui, ó. Tipo uma fitinha verde gravando, verde. Tá? Então, tá sem HD. Sem informação do HD aqui, ó. Ó, verifique comigo aqui, ó. Que a luzinha vermelha do HD tá vermelha e da internet também tá ligada. Porque eu não coloquei o cabo da internet e o HD não tá dando informação. Então, a gente vai abrir agora pra ver o que que tá acontecendo. Tirar tudo primeiramente pra poder abrir. Esse aqui é um pouquinho durinho, tá? Conseguimos. Vamos abrir ele. Agora a gente vai, ó, levantar aqui, ó. Aqui um pouquinho abrir e levantar a tampinha pra cima pra sair, ó. Olha aqui, meus amores. Esse aqui é o HD, tá? Esse aqui é o HD. Aí, no caso, a gente vai... Que, amor? Tirar esse HD aqui. Tem um parafusinho aqui embaixo, ó. Aqui é muito fácil, ó. Aqui é muito fácil, ó. O encaixezinho. Tem o encaixezinho pequeno e o encaixezinho maior aqui, ó. Tá? Muito simples. Aí a gente vai ver agora o que que está acontecendo com esse HD aqui, ó. Aqui, ó. A placa deve estar boa e o disco aqui, ó, deve estar com defeito, tá? Aí, então, eu vou procurar um outro... Eu tenho uma caixinha aqui, ó. Com outros HD aqui. Eu vou procurar o HD igualzinho aqui, ó. Vamos procurar aqui igualzinho. Tem que ser igual, tá? Pra poder dar certo. Olha lá. Esse aqui é parecido, olha só. Olha lá, ó. Parecido. Vamos ver se tem mais algum parecido. Ó. Esse aqui também, ó. Parecidíssimo, né? Então, vai ter esses aqui. A gente vai fazer o teste. Vamos tirar o disco. Colocar na placa do outro pra gente saber se tá bom. Aqui, ó. Então, vamos tirar esse disco aqui, tá? Essa placa aqui dela tá ruim, ó. Esse aqui é o outro. Esse aqui é o que tava dentro, tá? Então, a gente vai começar removendo os parafusos. Ai, que parafusos pequenininho, gente. Pequenininho, lindinho, né? Olha, mamãezinha. Parafusos pequenininho. Aí, então, gente, eu vou remover essa plaquinha aqui, ó. Tirar esses parafusinhos aqui do meio. Puxa essa plaquinha com cuidado, tá, ó. Aí, essa plaquinha aqui não deve estar boa, não. Então, eu vou usar esse disco aqui, ó. Pegar esse disco e colocar na plaquinha, nessa plaquinha que tava dentro dele. Tem de cuidado na hora de vocês fizerem isso. Vocês vão perder esses parafusos lindinhos. Tão pequenininhos, mamãezinha. Pra poder parafusar depois. Como eles são pequenininhos, né? Perde com facilidade. Tem bastante parafusinho mesmo, eles. Pronto. Depois de todo tirado, ó. Vou remover essa plaquinha aqui devagarzinho, ó. Faltou um aqui, um danadinho. Ó, tirei ele, tá? Esse aqui é o que tava lá dentro do computador, ó. Aí, eu vou pegar aqui, ó, o disco desse outro que eu peguei ali, ó. Aí, a gente vai colocar aqui, ó. A plaquinha no disco aqui. Olha só, tem esses contatozinhos aqui, ó. Que vai dar informação aqui, ó. Então, a gente limpa, passa uma borrachazinha, dá uma limpeza nela, tá? Aí, a gente vai encaixar aqui. Só tem uma posição que tá certa, ó. Olha lá. Aí, parafusar. A gente vai fazer o teste. Aqui, meus amores, como eu vou fazer só o teste, eu vou colocar só uns três parafusos, tá? Só pra fazer o teste. Vou colocar todos agora, não. Olha lá. Vou reservar pra cá. Agora, a gente vai fazer o teste. Vou ligar aqui, ó. Cabinho pequeno. Cabo maior. Vou só colocar aqui também, não vou parafusar não, tá? Aí, vamos ligar ele aqui. Vou ligar de novo. Cabo DGA. Ligar. A fonte. A câmera. E o HD aqui, ó. Tá ligado ele aqui. Agora, a gente vai ver a informação que ele vai passar. Vamos lá. O HD. O HD. Olha aqui, apitou, e ó, continua aparecendo, ó, sem HD, tá? Então, quer dizer que esse disco que a gente colocou, essa plaquinha, não tá bom. Olha, ela não tá apitando, apitou, né, ó, sem HD, sem palmação ainda. Então, a gente vai fazer novamente com o outro, a gente achou dois, né, vamos fazer o teste com o outro agora. Aqui, vou tirar. Vamos tirar novamente essa plaquinha daqui, ó. A gente colocou três parafusos, né, gente, vai ser mais rápido agora. Vamos lá, tirando a plaquinha. Agora, a gente vai para o outro disco aqui, ó, desse outro HD aqui, que a gente achou igualzinho. Tirar a plaquinha dele. Tirar a plaquinha dele. Olha lá, vamos tirar essa placa. Reservar aqui. Vou usar esse disco aqui, tá? Mesma coisinha. Veja a posição, só tem uma posição que vai encaixar, ó. Agora, a gente vai parafusar, ó. E aí E aí E aí E aí Gente, isso é terapia, né? Tão relaxante. Gente, olha, as placas que a gente precisa trocar, precisa ela ser igualzinha, tá? Pra poder dar certo, ó. Agora vamos testar esse bloco aqui, tá? Mesmo coisinho. Bloco aqui, não vou parafusar agora não, fazer o teste. Vou ligar o mouse. Vou ligar a câmera aqui, ó. Vamos esperar a informação. Olha lá, me dá informação. Vai dar o beepzinho. Eee, olha lá. Olha só, agora tá gravando, ó. Verdezinho, não apareceu o sinalzinho que tá sem HD, não apareceu. Olha lá, tá gravando. Olha lá, agora a gente vai aqui, ó. Menu principal. Colocar a senha aqui, ó. Seis zeros. Ok. Vamos avançar aqui, ó. Avançado. Gerenciador de HD, pra gente ver o HD. Olha lá. Tá dando informação aqui agora, ó. Aparecendo tudinho, dando informação. Beleza? Mas aí, no caso, como eu coloquei outro bloco naquela plaquinha do HD que tava aqui, pra ficar tudo casando, beleza? Tá falando aqui, ó. Formatar. Vamos lá, executar, tá? Pra ficar, ó. Desejo realmente formatar o HD? Sim. Vamos lá. Formatar pra dar um casamento. Beleza. Aqui. Você aperta. Já apertei o modo de ser aplicado. Tá. Ok. Ó lá. Agora, pediu pra reiniciar o... Reiniciar aqui, né? O DVR tudinho. Vamos aguardar aqui. Olha lá, ó. Agora, o Bipzinho tá gravando já. Tá bom? Olha só, tá gravando. Agora, a gente vai buscar essa gravação aqui, pra gente ver que tá gravando direitinho, tá? Menu principal. A senha, novamente, que é 6 vezes o 0. Ok. Vamos em busca, tá? Buscar aqui, ó. Olha lá como... Vamos aqui em pesquisar. Olha lá. O que a gente tava gravando agorinha. A gente vai apertar nele aqui. Olha aqui, ó. Tá gravado aqui já, ó. Tá gravado o que a gente buscou da agorinha. Então, meus amores, é isso aí. É isso aí. Agora, eu só vou fechar ele aqui de novo, belezinha. E... Vídeo finalizado. Tá gravado. Tá gravado. Então, vamos lá. Acabou, acabou o vidinho, acabou o vidinho. Se inscreve com carinho pra me ajudar o meu canal a divulgar. É isso aí, meus amores. Mais um vídeo finalizado. Graças a Deus e a vocês. Que maravilha. Obrigado pela força. Cada comentário lindo e maravilhoso que vocês estão me dando. Eu, obrigada, de coração, de coração, de coração, de coração. Meus amores, se vocês gostam do meu vídeo, curtam, comentem, se inscrevam e aperte o sininho para me ajudar. Tá bom? Um beijo no coração dos meus amores, das minhas amoras. Tchau, 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 tchau.